A Receita Fiscal Petrolífera atingiu em fevereiro um montante de 110,5 mil milhões de quanzas, representando uma queda de 30% face ao montante total arrecadado no mês anterior. A queda de receita total verificou-se apesar do aumento do preço médio de exportação em 3% para 52,8 dólares por barril. A região com cobre e cobalto da Zambia e da República Democrática do Congo estende-se até ao território angolano em pelo menos 116 mil quilómetros quadrados, de acordo com o levantamento geofísico feito no âmbito do Plano Nacional de Geologia. A Ação de Angol reforçou nos últimos dias o fornecimento de combustíveis na ordem dos 25%, sobretudo gás óleo, para dar resposta ao crescente aumento de consumo doméstico dos derivados do petróleo resultantes das restrições do fornecimento de energia elétrica. A taxa de câmbio do Coesa mantém-se em 165,91 para o dólar e em 185,39 para o euro. Dados oficiais da Administração de Informação sobre a Energia dos Estados Unidos indicam que o valor das reservas de petróleo registrou ganhos superiores ao esperado no mês passado para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,954 milhões de barris. Entretanto, em Londres, o Brent desceu para 50,64 dólares. As Bolsas Europeias terminaram a desvalorizar, com os investidores a manifestarem-se impacientes em relação ao impasse na implementação das medidas económicas prometidas pelo Presidente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as principais praças negociaram sem tendência definida. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Música Música